Fala, galera! Mais um vídeo da MJ começando aqui e hoje vai ser um pouco meio triste que é a despedida de um camarada, o Toloudi. Estamos indo à despedida dele agora aqui no restaurante chique. Parece que é restaurante indiano. Então, vamos lá. Eu nem sei como que sobe na parada, mas vamos ver. Beleza? Acho que é do outro lado, hein? Aí, galera, estamos aqui. Diz ele que é restaurante indiano. Onde que é restaurante indiano? É o último andar, falei, velho lá. Chegou o... Acho que tá o nono, né? Tá bom, é o último? Ah, não, é o nono aqui? Essa é o nono, velho. Tá aqui, ó. É o nono andar. Ela apertou o onze. Aqui, ó. Cidade onde eu morro. Ih, tudo bem, folks. Olha, olha. Chuva de... Tá chovendo, mano. Chegamos, chegamos. Calma aí. Aí lá, ó. O Pupi Kahraman. Sei lá. Agora vamos conhecer o restaurante indiano. Você sabe que come camão? Acho que não, né? Você sabe que come camão? Não sei. A gente, dependendo do prato, come camão, né? Vamos lá, vê lá. Pra você ir para casa. Mas tudo que eu tô aqui, né? É verdade, sim, olha. É verdade. Aqui, né? É, é verdade. É, é verdade. É a bazuca aqui! E aí, oi! E aí, Miguel! Ah, você tá zoando, sério? Eu não, tá ligado aí, tá ligado aí Dá algum com careta? Até o chocolate tá vendido pra mim Tá, eu tô fazendo com careta, querido Não, dá bug, mas... Dá bug? Ó, você sabe que... Oi, galera! Tá tudo em... Japonês, mas tem... Um anji, tá ligado? A gente pediu dois desses de queijo, né Aí tem... O molho, tá ligado? A areia, eu pedi de frango Pedi um ardido e um normal Ah, esse aqui é o que eu pedi Era um negócio de ardido Aí a galerinha tá aqui, ó Pedi um negócio Tome igual homem Que dá uma garçã A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J-A-N-J Dá muito mal não Dá muito mal não Experimenta aí Desliga então, vamos desligar Aí galera, chegou aqui ó Se liga como que estica, mano Olha isso Olha isso Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí que eu vou enrolar o bagulho aqui Pera aí Com fio Com fio . . . . . . . É um juiz né Com fio Com fio Um Com fio Muito bom, galera. Comida indiana. E aí, galera, finalzinho aqui do restaurante. Passaram mal, mano. Comi pra caralho, tá ligado? Mas foi gostoso, foi gostoso. E aí, gostou? O Mago Bougui é pesado pra caramba, mano. A galera tá aqui, ó. Olha o Rafa aqui. Pô, esse estabilizador curtir. Vamos ver se ele estabiliza mesmo. Vai, estabiliza. O Lúcio tá bem? Sim, o Lúcio tá chorando aqui. Vai chorar? Vai chorar? Legal. Vai chorar? Não, não chora, vai. Vamos abraçar vários coletivos, vai. Não, pra ele não chorar. Vamos abraçar pra ele não chorar, vai. Último abraço. Só não atrapalha nós, tá? Só não atrapalha. Esse vídeo não vai esse mês, né? Não. Ciscão mole dele. Ah, não pode? O Youtube no Japão não pode. Mas pode postar de boa. Espera passar a briga. Depois de abril eu vou postar esse vídeo, galera. É zoeira, é zoeira. O meu Cisco tá caindo. Ele confundiu o Cisco com os cílios ou só foi impressionante? O que é o Cisco? O que é o Cisco? Ele quase chorou. Vamos embora. Chora. Tem que chorar. É só o dia dele. Mas chora primeiro. Galera, últimas palavras aqui do meu nego gostoso. Ele tá indo embora. Talvez não vejo ele tão cedo mais. E é isso aí, cara. Eu te pedi um selinho, mas com vergonha tem muita gente aqui. Verdade. Aí o nosso cameraman, o Rafa, tá filmando bem pra caramba. Muito obrigado, hein, Rafael. Mas é isso aí, galera. Boa viagem pra você lá, brother. Obrigado. Sucesso lá, beleza? Obrigado por ter cuidado de mim. Coisa quente. Vem cá, último colo. Último colo. Vai, vem cá. Vai, caralho! Minhas bolas! É isso aí, isso aí. Valeu, valeu. Bom, galera. Como vocês viram, acho que foi o último abraço que eu dei no Toluge. Agora só no Brasil, né? E a gente comeu aquele negócio, o bagulho é gostoso, mas é pesado pra caramba. E eu, cabeção, achando que tinha que pedir dois ou um pra cada um, acabei pedindo dois, tá ligado? Sorte que os caras deixaram levar pra casa, né? Aí a Chame vai levar pra casa dela pra ela comer amanhã. Mas é isso aí. Gostou? Primeira vez que a gente comeu comida indiana. E é isso aí, galera. Valeu, valeu. É nóis. Até mais.